Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva me siga também aqui no LinkedIn tá bom vamos bater um papo lá e claro é deixa o seu like comenta e compartilha bom no vídeo passado a gente tava querendo a nossa primeira visualização né mas eu acredito que vale a pena a gente nos debruçar um pouquinho para entender né um pouco dos recursos que o Power BI pode nos oferecer então vamos dar uma olhada aqui nas nossas guias o primeiro é que nós temos uma faixa de opção na parte superior contém vários menus diferentes né aqui a página inicial inserir modelagem exibição otimizar ajuda e caso você esteja selecionando né que por exemplo uma visualização ele também ainda te dá outros tipos de opções né então em primeiro lugar aqui você tem o arquivo né onde você pode salvar e carregar relatórios mas também pode publicar na web né você tem um recurso de compartilhar e aí como se compartilha aqui ele vai é que eu não tô alugado né mas se você tiver alugada uma conta do serviço do Power BI você pode trabalhar em conjunto desktop e service né você também pode carregar aqui um arquivo recente né ou compartilhado com você caso esteja aí pode exportar importar dados obter compartilhar salvar as nossas visualizações né aqui dentro de uma pasta localmente enfim o arquivo serve para isso na parte de iniciar aqui a gente tem algumas coisas como colar recortar copiar pincel de formatação né isso aqui é muito focado para a área de transferência podemos obter os nossos dados como vimos no vídeo anterior temos o centro de dados do One Lake né ou seja você pode ter aqui Hubs de dados temos o SQL Server inserir dados também manualmente né de um em uma tabela que você pode criar dentro do Power BI né dando um nome para ela fazer editando enfim temos aqui fontes de recentes também temos a parte de transformação de dados né onde podemos entrar dentro do Power Query para conectar preparar e transformar dados assim também como atualizar os dados para uma versão mais recente caso você tenha feito alguma modificação podemos criar também é que inserir um novo visual né é e aí você tem aqui uma caixa de visualizações ok temos também aqui a caixa de texto mais visuais né que você pode importar ou do AppSource nova medida e medida rápida também bom na parte de insert né que inserir você pode também adicionar novas páginas né criar novos visuais elementos visuais inclusive visuais de IA né inteligência artificial é de outras páginas também como o Power Platform e também inserir elementos né caixa de texto botões formas e imagens caso você tenha aí mini gráficos também né caso seja uma opção na parte de modelagem a gente pode exibir né é os dados nas relações podemos criar novas medidas novas colunas nova colunas nova tabela podemos também é criar gerenciar funções exibir funções também é em relação a nível de segurança né configurações de do de PIR para entender melhor as pessoas a gente pode também utilizar o idioma né o esquema linguístico também na parte de exibição a gente tá muito mais é focado no visual né então aqui a gente tem diversos termos que podemos utilizar ajustar exibição de página né a gente se a gente quiser ajustar a largura o tamanho real se a gente quiser mudar para um layout móvel né a linha de grade ajustar a grade bloquear objetos interessante que por exemplo nesse layout móvel no Looker Studio por exemplo ele não tem né mas se você já é um é inscrito recorrente aqui do canal já viu que eu ensino aqui como você criar uma versão mobile por Looker Studio tá bom então entra aí e dá uma olhadinha bom a gente também tem a aba de filtros né se eu tiro essa aba de filtros aqui você vê que uma das aulas aqui desaparecem ó assim como também posso expandir e recolher esses recursos aqui entendeu então temos também a aba de indicadores que eu também posso utilizar aqui né mas vou deixar ela conta por enquanto a temos também a parte de segmentação de dados e sincronização né então temos aí outros painéis na parte de otimizar a gente tá é interessado em consultas relatórios né a gente pode utilizar uma pré-definição aqui performance analise ou seja ele avalia o desempenho do relatório e de identificar áreas para melhorias e o botão de aplicar todas as segmentações de dados na parte de ajuda a gente tem o guia de aprendizado né do Power BI vídeos de treinamento documentação suporte blog do Power BI comunidade Power BI para desenvolvedores você pode enviar uma ideia ferramentas externas né pode baixar e procurar também as ferramentas da comunidade que se integram ao Power BI você tem exemplos né de dados relatórios de amostra galerias da comunidade demonstração do parceiro não sabe como criar um relatório aqui pode ser uma boa opção né também tem serviços de consultoria bom eu também quero que você vir aqui em arquivo e clicar em opções e configurações você vai vir em opções espera carregar um pouquinho você vai vir aqui em recursos de visualização e vamos ativar a interação do objeto né e eu quero deixar aí para você também estudar vai deixar vou deixar o link no primeiro comentário tá que é o introduction on object the new way to build and formar your visual releasing with March Power BI task isso aqui é um artigo né que a que desenvolvedores escreveram mostrando um novo jeito de construir as nossas visualizações ok então quando a gente ativa e eu clicar em ok você habilitou um ou mais recursos de visualizações que requer a reinicialização do Microsoft Power BI desktop essas alterações entraram em vigor depois que você reinicie o aplicativo vou clicar em ok vou dar um pause aqui no meu vídeo vou salvar a esse vamos salvar esse painel né nome aqui vou deixar em painel 1 ok vou mudar a página mais opções e procurar esse dispositivo vou salvar documentos Power BI vou deixar aqui salvar aqui o painel tá aí eu vou fechar o Power BI e já volto bom pessoal voltei aqui é ao meu Power BI ok ele tá carregando aqui a minha o meu painel salvo né a última pronto só vou aqui e reparem que agora mudou algumas coisas aqui ok ele tá carregando novamente os dados aqui aqui é como eu tô gravando e acaba ficando pesado mas agora por exemplo a gente tem aqui ó novos recursos eu posso adicionar dados e criar o meu visual ele pode ele tem algumas sugestões aqui na qual eu posso utilizar lembra aquela visualização que tinha aqui mesmo que sugestões eu posso obter mais visuais ou importar mas agora eu tenho como organizar os dados para mim né ou seja ele atribui aqui é os dados automaticamente a campos relevantes olha só que bacana ele atribuiu essa visualização aqui para mim olha só eu posso adicionar mais dados se eu quiser então aqui a minha aba de dados ó né já tá aqui então talvez essa visualização aqui ó nem seja tão importante em alguns momentos mas eu tenho agora essa nova seção que são dados compilador formato né ou seja aqui na parte de formato ó você vê que é ele fala até que procurando opções de análise ferramentas como linha de referência e barra de erro agora aparece na parte inferior do painel formatar né então você vê que ele tá dando uma série de de alternativas aqui né eu vou tirar formato vou tirar é a parte de compilar você vê que tá bem mais clean né o meu visual porque agora você pode construir e personalizar ó aqui dentro né já clicando diretamente no seu gráfico isso aqui é muito interessante né esse é o recurso que a gente ativou é antes de reiniciar o Power BI né na parte aqui vou entrar novamente opções ele vai carregar aqui para nós pronto carregou né você vem aqui em recurso de visualização esse é o interação no objeto né e eu quero que você dê essa lida aí nessa estudada e até o próximo vídeo tá bom bom espero que vocês tenham gostado e fui E aí E aí Obrigado.